Want to speak real português from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Por favor, vejam os documentos que eu distribuí. No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos três anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano. Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos três anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora, vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Aham, mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Por favor, vejam os documentos que eu distribuí. No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos três anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano. Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos três anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora, vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Aham, mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Alô, central de atendimento ao cliente. Alô? Então, as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Eu pedi um casaco com três botões, mas o que chegou só tem dois. Eu vejo. Deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente, então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos esta camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a com gola. É mesmo? Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta, mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico. Desculpe o inconveniente. Um homem está fazendo uma queixa sobre os produtos que ele comprou online. O que é que ele vai trocar? Alô, central de atendimento ao cliente. Alô? Então, as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Sim. Eu pedi um casaco com três botões, mas o que chegou só tem dois. Eu vejo. Deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente, então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos essa camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a congola. É mesmo? Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta, mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico. Desculpe o inconveniente. Sim, os itens da edição limitada funcionaram muito bem, mas é uma pena que o produto novo lançado em março não vendeu bem e acabou arrastando as vendas do mês para baixo. Tivemos vendas lentas em outubro e março. Em geral, as nossas vendas foram aumentando cada vez mais, mas as vendas de outubro foram as piores vendas mensais do segundo semestre. Você viu que um dos nossos concorrentes abriu uma cafeteria neste bairro em outubro e eles atraíram os nossos clientes no começo. Que bom que os nossos clientes estão voltando. Sim. Olhando os dados dos nossos clientes por sexo e idade, vemos que mais da metade dos nossos clientes são mulheres entre 20 e 30 anos. Isso significa que vamos ter que criar novas ideias de campanha para manter esses clientes. Além dos nossos produtos de café básicos, nós poderíamos tentar oferecer mais opções de acompanhamentos. Sim, mas cerca de 20% dos nossos clientes são do sexo masculino na faixa dos 20 e 30 anos. Então, nós precisamos pensar de serviços que atraiam eles também. É mesmo. Por exemplo, o serviço de acesso Wi-Fi grátis pode ser bom para homens de negócios. É, vamos pensar nisso. Os funcionários da cafeteria estão conversando sobre as suas vendas. Escolha o gráfico que eles estão olhando. Tivemos boas vendas de dezembro a fevereiro. Sim, os itens da edição limitada funcionaram muito bem. Mas é uma pena que o produto novo lançado em março não vendeu bem e acabou arrastando as vendas do mês para baixo. Você viu que um dos nossos concorrentes abriu uma cafeteria neste bairro em outubro e eles atraíram os nossos clientes no começo. Que bom que os nossos clientes estão voltando. Sim. Olhando os dados dos nossos clientes por sexo e idade, vemos que mais da metade dos nossos clientes são mulheres entre 20 e 30 anos. Isso significa que vamos ter que criar novas ideias de campanha para manter esses clientes. Além dos nossos produtos de café básicos, nós poderíamos tentar oferecer mais opções de acompanhamentos. Sim, mas cerca de 20% dos nossos clientes são do sexo masculino na faixa dos 20 e 30 anos. Então, nós precisamos pensar de serviços que atraiam eles também. É mesmo. Por exemplo, o serviço de acesso Wi-Fi grátis pode ser bom para homens de negócios. É, vamos pensar nisso. Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então, as letras 30% e 80% têm que se destacar? Isso. Talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia. Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo. E daí, uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final desta semana? Ok. Vamos dar o nosso melhor. Uma mulher que trabalha para a divisão de design está conversando com seu colega da equipe de P&D. Escolha os pacotes de produtos corretos. Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então as letras 30% e 80% tem que se destacar? Isso. Talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia. Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo. E daí, uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final desta semana? Ok. Vamos dar o nosso melhor. Qual caminho devemos fazer amanhã? Gostaria muito de ir ao museu, ao castelo e ao observatório. Eu quero comprar algumas lembrancinhas no caminho também. O museu está aberto das oito às seis. O castelo está aberto das nove às quatro. E o observatório parece que fica aberto das nove da manhã até as nove da noite. O castelo tem uma visita guiada especial duas vezes por dia. Uma ao meio-dia e outra às duas. Eu quero ir em um deles. Eu acho que você precisa reservar essa visita com antecedência. Você pode ver na internet? Posso. Ó, o que começa ao meio-dia já está lotado. Tudo bem reservar o das duas horas? Claro! Podemos ir depois do almoço. Então, onde nós vamos primeiro? O museu ou o observatório? Gostaria muito de ver a vista noturna. E se a gente ficar no castelo até as quatro horas e ir para o observatório depois que escurecer? Boa ideia! Ok. Vamos almoçar no restaurante dentro do museu. E daí nós podemos comprar suvenirs antes do passeio pelo castelo. Claro! Parece um plano perfeito. Um homem e uma mulher estão planejando o seu roteiro de viagem. Em que ordem eles vão andar pela cidade? Qual caminho devemos fazer amanhã? Gostaria muito de ir ao museu, ao castelo e ao observatório. Eu quero comprar algumas lembrancinhas no caminho também. O museu está aberto das oito às seis. O castelo está aberto das nove às quatro. E o observatório parece que fica aberto das nove da manhã até às nove da noite. O castelo tem uma visita guiada especial duas vezes por dia. Uma ao meio-dia e outra às duas. Eu quero ir em um deles. Eu acho que você precisa reservar essa visita com antecedência. Você pode ver na internet? Posso. Ó, o que começa ao meio-dia já está lotado. Tudo bem reservar o das duas horas? Claro! Podemos ir depois do almoço. Então, onde nós vamos primeiro? O museu ou o observatório? Gostaria muito de ver a vista noturna. E se a gente ficar no castelo até às quatro horas e ir para o observatório depois que escurecer? Boa ideia! Ok, vamos almoçar no restaurante dentro do museu. E daí nós podemos comprar suvenirs antes do passeio pelo castelo. Claro! Parece um plano perfeito. Estou pensando em abrir uma conta bancária nova, porque eu vou começar um trabalho. Qual banco você acha que é bom? Bom, depende do que você está procurando. Por exemplo, tanto o Banco A quanto o Banco B tem muitas agências e caixas eletrônicas, então talvez seja mais conveniente para fazer transações bancárias. Mas o Banco A cobra toda vez que você usar o caixa eletrônico. No Banco B, eu posso usar o caixa eletrônico sem custo durante o dia, nos dias úteis. Entendi. Falando sobre taxas dos caixas eletrônicos, o Banco C é sempre grátis, mas ele não tem tantos caixas eletrônicos. Aham! Mas eu não gosto muito do fato deles não terem muitos caixas eletrônicos. A propósito, o Banco D é o que tem as maiores taxas de juros. É mesmo? Mas eu estou pensando em usar essa conta bancária apenas para o dinheiro que eu ganhar do trabalho, e não estou planejando deixar muito dinheiro nela. Então você deveria escolher aquela com um monte de caixas eletrônicos e taxas baixas. Tudo bem. Obrigada pelo seu conselho. Um homem e uma mulher estão conversando sobre bancos. Qual banco a mulher vai escolher? Estou pensando em abrir uma conta bancária nova, porque eu vou começar um trabalho. Qual banco você acha que é bom? Bom, depende do que você está procurando. Por exemplo, tanto o Banco A quanto o Banco B tem muitas agências e caixas eletrônicas, então talvez seja mais conveniente para fazer transações bancárias. Mas o Banco A cobra toda vez que você usar o caixa eletrônico. No Banco B, eu posso usar o caixa eletrônico sem custo durante o dia, nos dias úteis. Entendi. Falando sobre taxas dos caixas eletrônicos, o Banco C é sempre grátis, mas ele não tem tantos caixas eletrônicos. Aham, mas eu não gosto muito do fato deles não terem muitos caixas eletrônicos. A propósito, o Banco D é o que tem as maiores taxas de juros. É mesmo? Mas eu estou pensando em usar essa conta bancária apenas para o dinheiro que eu ganhar do trabalho, e não estou planejando deixar muito dinheiro nela. Então você deveria escolher aquela com um monte de caixas eletrônicos e taxas baixas. Tudo bem. Obrigada pelo seu conselho. Os nossos novos pães de queijo não estão vendendo muito bem, não é? Não. Talvez porque nós colocamos eles na prateleira de cima. Hum, talvez seja muito alto para as pessoas mais velhas. Elas provavelmente nem podem ver eles. Que tal colocá-los na prateleira do meio? Boa ideia. Vai ser a primeira coisa que elas veem quando entram na loja. E por que não colocamos um pano vermelho nessa prateleira para elas saberem que é o nosso novo pão? Tudo bem. E daí, nós temos que colocar os croissants em outro lugar. Em cima ou embaixo? Eu acho que nós podemos colocar o nosso produto mais popular na prateleira de cima. Ele venderia bem, mesmo não estando à vista. O pão francês, então. E o que você acha de colocá-los em uma cesta para eles se destacarem mais? Ótima ideia. Vamos fazer isso. Então, os croissants têm que estar embaixo. Você pode tentar colocar? Que tal? Está bom. Vamos ver o que acontece e calcular as vendas na semana que vem de novo. Um gerente de padaria e a funcionária estão conversando. Como eles vão colocar os seus pães? Os nossos novos pães de queijo não estão vendendo muito bem, não é? Não. Talvez porque nós colocamos eles na prateleira de cima. Hum, talvez seja muito alto para as pessoas mais velhas. Elas provavelmente nem podem ver eles. Que tal colocá-los na prateleira do meio? Boa ideia. Vai ser a primeira coisa que elas veem quando entram na loja. E por que não colocamos um pano vermelho nessa prateleira para elas saberem que é o nosso novo pão? Tudo bem. E daí, nós temos que colocar os croissants em outro lugar. Em cima ou embaixo? Eu acho que nós podemos colocar o nosso produto mais popular na prateleira de cima. Ele venderia bem, mesmo não estando à vista. O pan francês, então. E o que você acha de colocá-las em uma cesta para eles se destacarem mais? Ótima ideia. Vamos fazer isso. Então, os croissants têm que estar embaixo. Você pode tentar colocar? Que tal? Está bom. Vamos ver o que acontece e calcular as vendas na semana que vem de novo. Eu ouvi falar que a gente vai ter que participar de uma atividade voluntária e escrever um trabalho sobre isso nesta aula. Nós podemos escolher qualquer atividade que tivermos interesse, né? O que você vai fazer? Eu não decidi ainda. Estou interessada em assistência social. Eu também quero interagir com outras pessoas. Você já escolheu? Ainda não. Eu estou mais interessada em questões ambientais. Então, eu estou procurando uma atividade tipo um grupo de conservação da natureza. Tipo catando lixo? Bom, poderia ser também. Mas eu prefiro mais atividades em grupo do que as atividades individuais. Talvez alguma em que eu consiga experiência em liderança. Tudo bem. Eu conheço uma pessoa que está trabalhando em um grupo que planta árvores com crianças. O que você acha? Que joia! É também uma ótima oportunidade para interagir com crianças. Você quer ir comigo? Talvez. Mas eu gostaria de tentar alguma coisa relacionada ao bem-estar, se possível. Eu gostaria de ajudar pessoas idosas ou com deficiência. Ah, a minha mãe está ajudando os vizinhos idosos com higiene pessoal. Você quer ajudar? Eu quero. Um aluno e uma aluna estão conversando sobre atividades voluntárias. De quais atividades eles vão participar? Eu ouvi falar que a gente vai ter que participar de uma atividade voluntária e escrever um trabalho sobre isso nesta aula. Nós podemos escolher qualquer atividade que tivermos interesse, né? O que você vai fazer? Eu não decidi ainda. Estou interessada em assistência social. Eu também quero interagir com outras pessoas. Você já escolheu? Ainda não. Eu estou mais interessada em questões ambientais. Então, eu estou procurando uma atividade tipo um grupo de conservação da natureza. Tipo catando lixo? Bom, poderia ser também. Mas eu prefiro mais atividades em grupo do que as atividades individuais. Talvez alguma em que eu consiga experiência em liderança. Tudo bem. Eu conheço uma pessoa que está trabalhando em um grupo que planta árvores com crianças. O que você acha? Que joia! É também uma ótima oportunidade para interagir com crianças. Você quer ir comigo? Talvez. Mas eu gostaria de tentar alguma coisa relacionada ao bem-estar, se possível. Eu gostaria de ajudar pessoas idosas ou com deficiência. Ah, a minha mãe está ajudando os vizinhos idosos com higiene pessoal. Você quer ajudar? Eu quero! Nós pedimos para 200 funcionários responderem a um questionário sobre a prática de atividade física na semana passada. A pergunta era sobre quantas horas por semana eles se exercitam. E aqui está o resultado. Você contou os resultados de homens e mulheres separados? Contei. E nós tínhamos quatro opções. Menos de uma hora, cerca de uma a duas horas, cerca de três a cinco horas ou mais de seis horas. Então, a maioria das mulheres e homens responderam cerca de uma a duas horas. Parece que eles estão se exercitando uma vez por semana. Isso. E a segunda resposta mais escolhida foi cerca de três a cinco horas para os homens, mas menos de uma hora para as mulheres. Hum, nem 10% das mulheres responderam que se exercitam mais de seis horas. Isso mesmo. Então, eu estava pensando em organizar um evento esportivo em que qualquer pessoa possa participar. É uma boa ideia. Isso também daria uma oportunidade para os funcionários interagirem. Vou deixar isso nas suas mãos. Tudo bem. Eu vou dar o melhor de mim. Uma mulher está informando aos seus chefes os resultados do questionário. Qual gráfico representa os funcionários do sexo feminino? Nós pedimos para 200 funcionários responderem a um questionário sobre a prática de atividade física na semana passada. A pergunta era sobre quantas horas por semana eles se exercitam. E aqui está o resultado. Você contou os resultados de homens e mulheres separados? Contei. E nós tínhamos quatro opções. Menos de uma hora, cerca de uma a duas horas, cerca de três a cinco horas ou mais de seis horas. Então, a maioria das mulheres e homens responderam cerca de uma a duas horas. Parece que eles estão se exercitando uma vez por semana. Isso. E a segunda resposta mais escolhida foi cerca de três a cinco horas para os homens, mas menos de uma hora para as mulheres. Hum, nem 10% das mulheres responderam que se exercitam mais de seis horas. Isso mesmo. Então, eu estava pensando em organizar um evento esportivo em que qualquer pessoa possa participar. É uma boa ideia. Isso também daria uma oportunidade para os funcionários interagirem. Vou deixar isso nas suas mãos. Tudo bem. Eu vou dar o melhor de mim. Qual é o tipo de viagem desta vez? O objetivo principal é o mergulho. Como eu vou levar o meu próprio equipamento, eu estou preocupado em ser roubado enquanto estiver viajando. Isso é verdade. O seguro contra roubo está incluído em todos os nossos planos. Mas como equipamentos para mergulho é um tipo especial de bagagem, só o plano A segura. O senhor pode adicionar um contrato especial para equipamento de mergulho nos outros planos. O plano A é o mais caro de todos, certo? Qual é a diferença entre os planos B e C? Ok. Por exemplo, se o senhor for hospitalizado no exterior, o plano B cobre as passagens aéreas para sua família ir te visitar. O plano C não. Entendi. E se eu adicionar um contrato especial para equipamento de mergulho no plano B ou C, sairia mais caro que o plano A? O plano B sairia um pouco mais caro e o plano C sairia um pouco mais barato. Ok. A propósito, será que tem algum plano mais barato que o plano C? Tem sim. Tem o plano D, mas esse não cobre o custo da hospedagem no caso do seu avô atrasar ou cancelar. Então nós não recomendamos muito esse plano. Sei. Também acho que preciso dessa cobertura. Mas eu acho que não preciso da cobertura de passagem de avião para minha família. Bom, então eu vou contratar esse plano com um contrato especial. Um homem está escolhendo o seu seguro de viagem. Em qual plano ele vai se segurar? Qual é o tipo de viagem desta vez? O objetivo principal é o mergulho. Como eu vou levar o meu próprio equipamento, eu estou preocupado em ser roubado enquanto estiver viajando. Isso é verdade. O seguro contra roubo está incluído em todos os nossos planos. Mas como equipamentos para mergulho é um tipo especial de bagagem, só o plano A segura. O senhor pode adicionar um contrato especial para equipamento de mergulho nos outros planos. O plano A é o mais caro de todos, certo? Qual é a diferença entre os planos B e C? Ok. Por exemplo, se o senhor for hospitalizado no exterior, o plano B cobre as passagens aéreas para sua família ir te visitar. O plano C não. Entendi. E se eu adicionar um contrato especial para equipamento de mergulho no plano B ou C, sairia mais caro que o plano A? O plano B sairia um pouco mais caro e o plano C sairia um pouco mais barato. Ok. A propósito, será que tem algum plano mais barato que o plano C? Tem sim. Tem o plano D. Mas esse não cobre o custo da hospedagem no caso do seu voo atrasar ou cancelar. Então nós não recomendamos muito esse plano. Sei. Também acho que preciso dessa cobertura. Mas eu acho que não preciso da cobertura de passagens de avião para minha família. Bom, então eu vou contratar esse plano com um contrato especial. Com licença, você poderia me mostrar como fazer empréstimos de livros? É a primeira vez que a senhora usa a biblioteca? É sim. Bom, então eu vou explicar as regras para a senhora. Nessa biblioteca, a senhora pode pegar emprestado até seis livros e cinco CDs ou DVDs por pessoa. Porém, a senhora só pode pegar emprestado até dez itens no total. O prazo de devolução é de duas semanas e se a senhora quiser estender o prazo, a senhora pode renovar aqui antes do vencimento. E eu posso pegar emprestado revistas de jornais também? A senhora não pode levar os jornais, mas as revistas estão disponíveis, exceto pela última edição. E dá para devolver pelo correio? Nós não aceitamos devolução pelo correio. A senhora precisa vir para a biblioteca para devolver. E após o horário de expediente, a senhora pode usar a caixa de devolução do lado da entrada. Mas não use a caixa de devolução se os itens já estiverem vencidos. Entendi. Muito obrigada. Uma mulher está perguntando sobre o sistema de circulação de materiais da biblioteca. Quantos itens eles emprestam a cada vez? Com licença, você poderia me mostrar como fazer empréstimos de livros? É a primeira vez que a senhora usa a biblioteca? É sim. Bom, então vou explicar as regras para a senhora. Nessa biblioteca, a senhora pode pegar emprestado até seis livros e cinco CDs ou DVDs por pessoa. Porém, a senhora só pode pegar emprestado até dez itens no total. O prazo de devolução é de duas semanas e se a senhora quiser estender o prazo, a senhora pode renovar aqui antes do vencimento. E eu posso pegar emprestado revistas de jornais também? A senhora não pode levar os jornais, mas as revistas estão disponíveis, exceto pela última edição. E dá para devolver pelo correio? Nós não aceitamos devolução pelo correio. A senhora precisa vir para a biblioteca para devolver. E após o horário de expediente, a senhora pode usar a caixa de devolução do lado da entrada. Mas não use a caixa de devolução se os itens já estiverem vencidos. Entendi. Muito obrigada. Eu preciso que vocês façam e entregue mais alguns agasalhos a tempo da promoção do mês que vem. Ok. O que a senhora precisa? Eu preciso de mil unidades do agasalho vermelho tamanho pequeno e 400 unidades do agasalho vermelho tamanho médio. E também preciso de 600 unidades do agasalho verde tamanho P e 200 unidades do agasalho verde tamanho M até o final deste mês. Agasalhos vermelhos e verdes. Na verdade, a linha verde está em falta e temos que conseguir com outros fornecedores. Nós vamos fazer os agasalhos vermelhos primeiro. Não, não, não. Temos que entregar os agasalhos vermelhos e verdes juntos. Então, tente fazer o máximo de agasalhos verdes possíveis, por favor. Ok. Eu acho que podemos fazer 200 unidades de agasalhos verdes por enquanto. Qual tamanho a senhora precisa primeiro? A gente precisa dos pequenos primeiro. Desculpa avisar em cima da hora, mas nós realmente precisamos da sua ajuda. Tudo bem. Vamos fazer o melhor possível. Então, a gente vai entregar aqueles agasalhos verdes e todos os agasalhos vermelhos. Uma mulher e um fornecedor estão conversando ao telefone. O que a mulher vai receber primeiro? Eu preciso que vocês façam e entregue mais alguns agasalhos a tempo da promoção do mês que vem. Ok. O que a senhora precisa? Eu preciso de 1.000 unidades do agasalho vermelho tamanho pequeno e 400 unidades do agasalho vermelho tamanho médio. E também preciso de 600 unidades do agasalho verde tamanho P e 200 unidades do agasalho verde tamanho M até o final deste mês. Agasalhos vermelhos e verdes. Na verdade, a linha verde está em falta e temos que conseguir com outros fornecedores. Nós vamos fazer os agasalhos vermelhos primeiro. Não, não, não. Temos que entregar os agasalhos vermelhos e verdes juntos. Então, tente fazer o máximo de agasalhos verdes possíveis, por favor. Ok. Eu acho que podemos fazer 200 unidades de agasalhos verdes por enquanto. Qual tamanho a senhora precisa primeiro? A gente precisa dos pequenos primeiro. Desculpa avisar em cima da hora, mas nós realmente precisamos da sua ajuda. Tudo bem. Vamos fazer o melhor possível. Então, a gente vai entregar aqueles agasalhos verdes e todos os agasalhos vermelhos. Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto. Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico. Tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, demora cerca de uma hora e meia até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demoram 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora. E é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes e leva uma hora mais ou menos. Mas vai ser muito mais caro que o ônibus, porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro pra mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no shopping plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí, a senhora pode ir com eles. Uma mulher está perguntando a um homem em um centro de visitantes como chegar ao aeroporto. Para onde ela irá? Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto. Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico, tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, demora cerca de uma hora e meia até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demoram 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora. E é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes e leva uma hora mais ou menos. Mas vai ser muito mais caro que o ônibus, porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro pra mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no shopping plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí, a senhora pode ir com eles. Você precisa verificar o estoque dos materiais de escritório e encomendar os itens que estão em falta uma vez por mês. Vamos dar uma olhada juntos, desta vez com esta lista. Ok, obrigado. Então vamos começar com papel. Parece que só tem uma caixa sobrando. Nós usamos muito papel todo dia, então vamos pedir mais duas caixas. Tudo bem. A impressora está sem tinta colorida. Também encomendamos? Ah, não precisa não. Porque nós não imprimimos documentos coloridos. Ah, vocês não imprimem? Entendi. Hum, e parece que alguns marcadores de quadro branco estão com pouca tinta. Sim, esses a gente precisa repor. A gente tem um desconto se encomendar um conjunto de cinco marcadores, então vamos fazer isso. Ok. Ah, e podemos subir um mouse ao mesmo tempo? O meu mouse está um pouco lento. Bem, talvez seja porque a pilha está fraca. Vamos checar o estoque de pilhas e encomendar mais se for preciso. Claro. Bom, temos três pilhas aqui. Você pode pegar duas para o seu mouse, mas compre uma embalagem com seis pilhas para repor. Um homem e uma mulher estão conversando sobre materiais de escritório. O que o homem vai encomendar? Você precisa verificar o estoque dos materiais de escritório e encomendar os itens que estão em falta uma vez por mês. Vamos dar uma olhada juntos, desta vez com esta lista. Ok, obrigado. Então vamos começar com papel. Parece que só tem uma caixa sobrando. Nós usamos muito papel todo dia, então vamos pedir mais duas caixas. Tudo bem. A impressora está sem tinta colorida. Também encomendamos? Ah, não precisa não. Porque nós não imprimimos documentos coloridos. Ah, vocês não imprimem? Entendi. Hum, e parece que alguns marcadores de quadro branco estão com pouca tinta. Sim, esses a gente precisa repor. A gente tem um desconto se encomendar um conjunto de cinco marcadores, então vamos fazer isso. Ok. Ah, e podemos pedir um mouse ao mesmo tempo? O meu mouse está um pouco lento. Bem, talvez seja porque a pilha está fraca. Vamos checar o estoque de pilhas e encomendar mais se for preciso. Claro. Bom, temos três pilhas aqui. Você pode pegar duas para o seu mouse, mas compre uma embalagem com seis pilhas para repor. Vamos arrumar as mesas para a reunião de amanhã. Tudo bem. Será que nós colocamos todas as mesas no meio da sala para que todos se sentem ao redor e olhem um para o outro? Melhor não. Vai ter uma sessão em grupo primeiro, então vamos separar as mesas em quatro sessões. Serão quatro pessoas sentadas em cada grupo. Ok. E eu vou colocar alguns blocos de anotações e canetas em cada mesa. Obrigado. E nós vamos ter uma breve explicação usando o projetor antes de começar a sessão, então precisamos de um projetor aqui. Tudo bem. Nós vamos usar um quadro branco também, não vamos? Será que não tem problema colocar um quadro branco do lado da tela? Bom, que tal colocar o quadro branco do lado oposto ao da tela? Podemos colocar no fundo da sala. Entendi. E lembre-se de colocar tudo de volta depois da reunião. Junte as mesas e coloque-as em quatro fileiras. Um homem e uma mulher estão conversando sobre o layout da sala de reuniões. Como eles vão arrumar as mesas? Vamos arrumar as mesas para a reunião de amanhã. Tudo bem. Será que nós colocamos todas as mesas no meio da sala para que todos se sentem ao redor e olhem um para o outro? Melhor não. Vai ter uma sessão em grupo primeiro, então vamos separar as mesas em quatro sessões. Serão quatro pessoas sentadas em cada grupo. Ok. E eu vou colocar alguns blocos de anotações e canetas em cada mesa. Obrigado. E nós vamos ter uma breve explicação usando o projetor antes de começar a sessão, então precisamos de um projetor aqui. Tudo bem. Nós vamos usar um quadro branco também, não vamos? Será que não tem problema colocar um quadro branco do lado da tela? Bom, que tal colocar o quadro branco do lado oposto ao da tela? Podemos colocar no fundo da sala. Entendi. E lembre-se de colocar tudo de volta depois da reunião. Junte as mesas e coloque-as em quatro fileiras. Temos que escolher o hotel para nossa viagem no mês que vem. Ok. Vamos procurar na internet. O Hotel Oceano fica perto da praia. São 120 reais por noite por pessoa. E tem um bufê de café da manhã. Que tal o Hotel Pinheiro? São 80 reais por noite. Eu não quero gastar muito em hospedagem. Hum, mas o Hotel Pinheiro fica muito longe da praia e do centro da cidade. E está escrito que você tem que pagar pelo Wi-Fi. E o Hotel Nascer do Sol? Ele normalmente custa 140 reais por noite. Mas agora eles estão fazendo uma promoção e está a 90 reais. Ele fica entre a praia e o centro da cidade. Além disso, ele tem Wi-Fi grátis. Parece perfeito. Ah, espera aí. Está escrito que a promoção é só para a semana que vem. Ah, eu não tinha visto isso. Então, que tal esse lugar, o Hotel Royal? Ele fica no centro da cidade e custa 100 reais por noite. O quarto não parece tão bom, mas eles têm Wi-Fi gratuito. Ok, vamos reservar esse hotel. Ah, ele já está lotado. Droga. Então, eu acho que o primeiro era o melhor. Será que eles já estão lotados? Não, ainda não. Que ótimo. Um homem e uma mulher estão escolhendo um hotel. Qual hotel eles vão escolher? Temos que escolher o hotel para a nossa viagem no mês que vem. Ok, vamos procurar na internet. O Hotel Oceano fica perto da praia. São 120 reais por noite e por pessoa. E tem um bufê de café da manhã. Que tal o Hotel Pinheiro? São 80 reais por noite. Eu não quero gastar muito em hospedagem. Hum, mas o Hotel Pinheiro fica muito longe da praia e do centro da cidade. E está escrito que você tem que pagar pelo Wi-Fi. E o Hotel Nascer do Sol? Ele normalmente custa 140 reais por noite. Mas agora eles estão fazendo uma promoção e está 90 reais. Ele fica entre a praia e o centro da cidade. Além disso, ele tem Wi-Fi grátis. Parece perfeito. Ah, espera aí. Está escrito que a promoção é só para a semana que vem. Ah, eu não tinha visto isso. Então, que tal esse lugar, o Hotel Royal? Ele fica no centro da cidade e custa 100 reais por noite. O quarto não parece tão bom, mas eles têm Wi-Fi gratuito. Ok, vamos reservar esse hotel. Ah, ele já está lotado. Droga. Então, eu acho que o primeiro era o melhor. Será que eles já estão lotados? Não, ainda não. Que ótimo. Tudo bem. Acho que já estamos quase prontos para a apresentação de amanhã. Só mais algumas coisas. A reunião de amanhã vai começar às nove em ponto. Então, vocês podem verificar a sala de reuniões mais uma vez hoje? Podemos sim. Eu já chequei a sala. Ótimo. Você também verificou se o projetor está funcionando certinho? Ah, eu ia checar o projetor amanhã de manhã com o meu notebook. É melhor checar ele hoje, porque se tiver algum problema, nós não vamos ter tempo de lidar com isso de manhã. Então, certifique-se de checar aquele projetor hoje. Isso é muito importante, tá bom? Tudo bem. E você recebeu as cópias dos documentos? A Ana Luiz está tirando agora. Vamos ver. O que mais? Você checou o quadro branco? Chequei, sim. Às vezes, as canetas não têm tinta suficiente. Você também teve tempo de checar isso? Ainda não, mas com certeza vou fazer isso depois. Sim, faça isso hoje, por favor. Um homem e uma mulher estão conversando sobre os preparativos para a apresentação que eles vão fazer amanhã no escritório. O que a mulher vai checar depois dessa conversa? Tudo bem. Acho que já estamos quase prontos para a apresentação de amanhã. Só mais algumas coisas. A reunião de amanhã vai começar às nove em ponto. Então, vocês podem verificar a sala de reuniões mais uma vez hoje? Podemos, sim. Eu já chequei a sala. Ótimo. Você também verificou se o projetor está funcionando certinho? Eu ia checar o projetor amanhã de manhã com o meu notebook. É melhor checar ele hoje, porque se tiver algum problema, nós não vamos ter tempo de lidar com isso de manhã. Então, certifique-se de checar aquele projetor hoje. Isso é muito importante, tá bom? Tudo bem. E você recebeu as cópias dos documentos? A Ana Luiz está tirando agora. Vamos ver. O que mais? Você checou o quadro branco? Chequei, sim. Às vezes, as canetas não têm tinta suficiente. Você também teve tempo de checar isso? Ainda não, mas com certeza vou fazer isso depois. Sim. Faça isso hoje, por favor. Teatro Nacional, boa tarde, pois não? Eu gostaria de comprar dois ingressos para a peça Rei Lear para hoje às cinco e meia da tarde. Vocês ainda têm dois lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se portar, podem ser dois lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom, vocês têm algum assento no corredor? Tem, sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco e à direita dele, a três cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Hum, mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não, então... A sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo? Então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes. Uma mulher está fazendo uma ligação telefônica para reservar ingressos para uma peça de teatro. Quais dois assentos ela reservou? Teatro Nacional Boatarde, pois não? Eu gostaria de comprar dois ingressos para a peça Ray Lear para hoje às cinco e meia da tarde. Vocês ainda têm dois lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se portar, podem ser dois lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom, vocês têm algum assento no corredor? Tem sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco e à direita dele, a três cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Hum, mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não, então... A sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo? Então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes. Nós decidimos lançar um produto novo dia 15 de outubro e nós gostaríamos de oferecer a vocês o contrato para fazer os folhetos. Muito obrigado. Nós estamos muito empolgados em ajudar vocês com esse projeto. A senhora poderia me falar um pouco sobre os prazos? Para quando a senhora precisa de tudo pronto? Bom, considerando o tempo para impressão, nós gostaríamos de ter os folhetos no estágio de impressão para o final de setembro. Então será que vocês podem terminar o esboço inicial para meado de agosto? Deixa eu pensar. Nós gostaríamos de fazer três esboços iniciais porque assim vocês podem escolher qual é o mais adequado ao seu conceito. Daí nós vamos fazer o esboço final baseado na escolha de vocês. Então seria bom se vocês pudessem dar mais umas duas semanas para a gente se preparar para essa etapa. Hum, tudo bem. Talvez o mês seja o tempo suficiente para escolher um dos esboços que vocês fizeram e decidir qual vai ser o modelo final. Muito bem. Nós vamos estar contando com vocês. Vocês estão em boas mãos. Nossa equipe de design é a melhor. Muito obrigado. Uma mulher está conversando com um homem que trabalha numa empresa de impressão terceirizada sobre os folhetos para um produto novo. Qual é o prazo para o esboço inicial dos folhetos? Nós decidimos lançar um produto novo dia 15 de outubro e nós gostaríamos de oferecer a vocês o contrato para fazer os folhetos. Muito obrigado. Nós estamos muito empolgados em ajudar vocês com esse projeto. A senhora poderia me falar um pouco sobre os prazos? Para quando a senhora precisa de tudo pronto? Bom, considerando o tempo para impressão, nós gostaríamos de ter os folhetos no estágio de impressão para o final de setembro. Então, será que vocês podem terminar o esboço inicial para meados de agosto? Deixa eu pensar. Nós gostaríamos de fazer três esboços iniciais porque assim vocês podem escolher qual é o mais adequado ao seu conceito. Daí nós vamos fazer o esboço final baseado na escolha de vocês. Então, seria bom se vocês pudessem dar mais umas duas semanas para a gente se preparar para essa etapa. Hum, tudo bem. Talvez o mês seja o tempo suficiente para escolher um dos esboços que vocês fizeram e decidir qual vai ser o modelo final. Muito bem. Nós vamos estar contando com vocês. Vocês estão em boas mãos. Nossa equipe de design é a melhor. Muito obrigado. Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina a qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu posso usar a academia de manhã durante a semana, mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina a qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal, onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs, e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina, se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu posso usar a academia de manhã durante a semana, mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Que tal essa daqui? Ela tem uma sala de estar agradável e ampla. Hum, eu gosto de uma sala de estar grande, mas eu quero que tenha garagem também. Bom, vamos ver. E o que você acha dessa daqui? É uma boa. Vamos ver essa, então? Espera um pouco. Você não acha que o closet é muito pequeno? É mesmo. Hum, parece que não tem nenhuma que seja perfeita. Espera aí. E essa daqui? Ela tem tudo o que a gente precisa, né? E o closet é bem grande também. Vamos ver essa daqui. Vamos sim. O marido e a sua esposa estão olhando algumas plantas baixas. Qual casa eles vão ver? Que tal essa daqui? Ela tem uma sala de estar agradável e ampla. Hum, eu gosto de uma sala de estar grande, mas eu quero que tenha garagem também. Bom, vamos ver. E o que você acha dessa daqui? É uma boa. Vamos ver essa, então? Espera um pouco. Você não acha que o closet é muito pequeno? É mesmo. Hum, parece que não tem nenhuma que seja perfeita. Espera aí. E essa daqui? Ela tem tudo o que a gente precisa, né? E o closet é bem grande também. Vamos ver essa daqui. Vamos sim. Boa tarde. Tenho uma entrega para os departamentos de recursos humanos e de contabilidade. Boa tarde. Ambos estão no quarto andar. Entendi. Eu também preciso pegar umas coisas no departamento de vendas. O departamento de vendas tem a primeira e a segunda divisão. Qual das duas? Deixa eu ver. É a segunda divisão. A segunda divisão de vendas é no segundo andar. Tem um interfone na entrada para você ligar para a pessoa que você está procurando. Tá bom. Posso usar aquele elevador de lá? Ah, desculpa. Mas o elevador está fora de serviço para uma inspeção de segurança. Você se importa de usar as escadas ali? Não tem problema. Muito obrigado. Um entregador está conversando com uma recepcionista. O que o entregador vai fazer depois? Escolha a resposta incorreta. Boa tarde. Tenho uma entrega para os departamentos de recursos humanos e de contabilidade. Boa tarde. Ambos estão no quarto andar. Entendi. Eu também preciso pegar umas coisas no departamento de vendas. O departamento de vendas tem a primeira e a segunda divisão. Qual das duas? Deixa eu ver. É a segunda divisão. A segunda divisão de vendas é no segundo andar. Tem um interfone na entrada para você ligar para a pessoa que você está procurando. Tá bom. Posso usar aquele elevador de lá? Ah, desculpa. Mas o elevador está fora de serviço para uma inspeção de segurança. Você se importa de usar as escadas ali? Não tem problema. Muito obrigado. Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana, vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã, será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. A TV está transmitindo a TV está transmitindo a previsão do tempo. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana, vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã, será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. Ei, olha esse artigo! É sobre as três matérias mais populares entre crianças de 10 e 15 anos de idade. Oh, deixa eu ver! Oh, a educação física está no topo da lista das crianças de 10 anos. Educação física ainda é popular, apesar de eu ouvir que as crianças nos dias de hoje passam menos tempo praticando esportes. É, e música ficou em segundo lugar. Isso! A matéria mais popular entre as crianças de 15 anos é a história. Quando você faz 15 anos, você começa a se interessar por matérias diferentes do que quando você tem 10 anos de idade. Verdade! Olha, e política ficou em segundo lugar. Tecnologia da informação ficou em terceiro, mas nem era uma disciplina escolar quando nós tínhamos aquela idade. A propósito, qual foi a terceira matéria mais popular entre as crianças de 10 anos de idade? Vamos ver. Oh, é artes! Será que eles desenham coisas usando software atualmente? Um homem e uma mulher estão conversando enquanto olham uma pesquisa sobre as matérias favoritas das crianças. Qual gráfico mostra os resultados para as crianças de 15 anos de idade? Ei, olha esse artigo. É sobre as três matérias mais populares entre crianças de 10 e 15 anos de idade. Oh, deixa eu ver. Oh, a educação física está no topo da lista das crianças de 10 anos. Educação física ainda é popular, apesar de eu ouvir que as crianças nos dias de hoje passam menos tempo praticando esportes. É, e música ficou em segundo lugar. Isso! A matéria mais popular entre as crianças de 15 anos é a história. Quando você faz 15 anos, você começa a se interessar por matérias diferentes do que quando você tem 10 anos de idade. Verdade! Olha, e política ficou em segundo lugar. Tecnologia da informação ficou em terceiro, mas nem era uma disciplina escolar quando nós tínhamos aquela idade. A propósito, qual foi a terceira matéria mais popular entre as crianças de 10 anos de idade? Vamos ver. Oh, é artes. Será que eles desenham coisas usando software atualmente? Ouvir dizer que você tem um irmão gêmeo. Eu não sabia. Sim, mas as pessoas dizem que nós não somos parecidos. Olha o meu irmão. Está nessa foto, mas você consegue me dizer quem é ele? Bom, eu não vejo ninguém que se parece com você. Talvez este de boné? Não, não é esse. Ele tem cabelo preto que nem eu. Hum, então esse alto? Não, ele não é tão alto. Eu ainda não consigo encontrá-lo. Vocês realmente não são parecidos. Eu sei. Talvez seja por causa dos óculos. Óculos? Então esse daqui, o segundo da esquerda? Isso aí, eu sou parecida com ele? Não, não mesmo. Um homem e uma mulher estão conversando enquanto olham uma foto. Qual deles é o irmão mais novo da mulher? Ouvir dizer que você tem um irmão gêmeo. Eu não sabia. Sim, mas as pessoas dizem que nós não somos parecidos. Olha o meu irmão. Está nessa foto, mas você consegue me dizer quem é ele? Bom, eu não vejo ninguém que se parece com você. Talvez este de boné? Não, não é esse. Ele tem cabelo preto que nem eu. Hum, então esse alto? Não, ele não é tão alto. Eu ainda não consigo encontrá-lo. Vocês realmente não são parecidos. Eu sei. Talvez seja por causa dos óculos. Óculos? Então esse daqui, o segundo da esquerda? Isso aí, eu sou parecida com ele? Não, não mesmo. Nós temos que ter uma reunião sobre a nossa próxima apresentação em grupo. Aham. Quando você está livre? Eu venho para a escola nas segundas, quartas e quintas-feiras. Então, poderia ser na quarta ou quinta-feira para nós dois, já que eu venho nas terças, quartas e quintas-feiras. Que tal na quinta-feira à tarde, então? Na quinta-feira, tenho aulas até o terceiro período. Dá para eu ir depois da aula de economia do terceiro período. Mas daí eu entro no trabalho às cinco, então só tenho uma hora livre. Hum, acho que é muito pouco tempo. Que tal quarta-feira, então? Com exceção de história moderna no segundo período e de direito internacional no quarto período, eu estou livre. Entendi. Eu tenho história da Ásia no terceiro período e daí eu trabalho à noite. Que tal a gente se encontrar de manhã cedo e fazer o trabalho até antes do segundo período? Bom, eu não sou uma pessoa da manhã. Por que a gente não se encontra na quinta-feira? Eu vou mudar o meu trabalho para outro dia. Ok. Então a gente se encontra no restaurante depois da aula. Um aluno e uma aluna estão conversando enquanto olham o seu horário de aula. Escolha o horário do aluno do dia da reunião. Nós temos que ter uma reunião sobre a nossa próxima apresentação em grupo. Aham! Quando você está livre? Eu venho para a escola nas segundas, quartas e quintas-feiras. Então, poderia ser na quarta ou quinta-feira para nós dois, já que eu venho nas terças, quartas e quintas-feiras. Que tal na quinta-feira à tarde, então? Na quinta-feira, tenho aulas até o terceiro período. Dá para eu ir depois da aula de economia do terceiro período. Mas daí eu entro no trabalho às cinco, então só tenho uma hora livre. Hum, acho que é muito pouco tempo. Que tal quarta-feira, então? Com exceção de história moderna no segundo período e de direito internacional no quarto período, eu estou livre. Entendi. Eu tenho história da Ásia no terceiro período e daí eu trabalho à noite. Que tal a gente se encontrar de manhã cedo e fazer o trabalho até antes do segundo período? Bom, eu não sou uma pessoa da manhã. Por que a gente não se encontra na quinta-feira? Eu vou mudar o meu trabalho para outro dia. Ok. Então a gente se encontra no restaurante depois da aula. Ai, meu Deus! Eu não consigo encontrar a minha carteira. Eu devo ter esquecido em algum lugar. O quê? Você não lembra quando foi a última vez que você a usou? Não, eu não me lembro. Bom, então vamos tentar lembrar de todos os lugares que você foi hoje. Tudo bem. Primeiro eu fui ver um filme com um amigo. Nós fomos para uma cafeteria depois, mas o meu amigo pagou para mim. Então eu nem toquei na minha carteira. Mas você lembra se você usou ela na hora de comprar o ingresso do cinema? Lembro sim. E nós fomos para a academia. Depois disso foi que eu percebi que ela não estava mais comigo. Você usou dinheiro na academia? Não, porque eles descontam a mensalidade diretamente da minha conta. Ah! Eu lembrei agora que eu comprei um suco na máquina de bebidas lá. Ok. Então vamos lá procurar. Um homem está conversando sobre a sua carteira com uma mulher. Onde ele vai procurar a sua carteira? Ai, meu Deus! Eu não consigo encontrar a minha carteira. Eu devo ter esquecido em algum lugar. O quê? Você não lembra quando foi a última vez que você a usou? Não. Eu não me lembro. Bom. Então vamos tentar lembrar de todos os lugares que você foi hoje. Tudo bem. Primeiro eu fui ver um filme com um amigo. Nós fomos para uma cafeteria depois, mas o meu amigo pagou para mim. Então eu nem toquei na minha carteira. Mas você lembra se você usou ela na hora de comprar o ingresso do cinema? Lembro sim. E nós fomos para a academia. Depois disso foi que eu percebi que ela não estava mais comigo. Você usou dinheiro na academia? Não, porque eles descontam a mensalidade diretamente da minha conta. Ah! Eu lembrei agora que eu comprei um suco na máquina de bebidas lá. Ok. Então vamos lá procurar. Desculpa incomodar, mas será que você poderia buscar a minha filha? Claro. Ela me conhece? Conhece sim. Ela já viu você em foto, então eu acho que ela consegue te reconhecer. Tudo bem. Como que ela é? Ela tem o cabelo preto e encaracolado. Ela é magra e mais alta que a média. Ok. E o que mais? Ela falou que vai usar um chapéu que eu dei para ela. Ele tem uma fita preta e é branco. Acho que vai ser fácil de encontrar ela. Bom, eu vou buscar ela agora então. Obrigada. Um homem vai buscar a filha da sua amiga. Quem é a filha dela? Desculpa incomodar, mas será que você poderia buscar a minha filha? Claro. Ela me conhece? Conhece sim. Ela já viu você em foto, então eu acho que ela consegue te reconhecer. Tudo bem. Como que ela é? Ela tem o cabelo preto e encaracolado. Ela é magra e mais alta que a média. Ok. E o que mais? Ela falou que vai usar um chapéu que eu dei para ela. Ele tem uma fita preta e é branco. Acho que vai ser fácil de encontrar ela. Bom, eu vou buscar ela agora então. Obrigada. Alô? Eu gostaria de marcar um check-up? Tudo bem. Os nossos check-ups são somente nas segundas, quartas e sábados. Qual dia o senhor gostaria? Ainda tem horário para esse sábado? Tem sim. Nós estamos abertos só no período da manhã no sábado, tudo bem? Só de manhã? Hum, fica um pouco difícil. Até que horas vocês estão abertos durante a semana? Nós estamos abertos até às seis da tarde na segunda e até às oito na quarta-feira. Sei. E que horas vocês abrem de manhã? Nós abrimos às oito da manhã. Já não temos horário no período da manhã na semana que vem. Mas se o senhor puder esperar até outra semana, temos horário na segunda e na quarta a partir das oito da manhã. Bom, eu vou ligar de novo depois que eu checar a minha agenda. Tudo bem. Um homem está ligando para um hospital. Quando o check-up médico está disponível no hospital? Alô, eu gostaria de marcar um check-up? Tudo bem. Os nossos check-ups são somente nas segundas, quartas e sábados. Qual dia o senhor gostaria? Ainda tem horário para esse sábado? Tem sim. Nós estamos abertos só no período da manhã no sábado, tudo bem? Só de manhã? Hum, fica um pouco difícil. Até que horas vocês estão abertos durante a semana? Nós estamos abertos até às seis da tarde na segunda e até às oito na quarta-feira. Sei. E que horas vocês abrem de manhã? Nós abrimos às oito da manhã. Já não temos horário no período da manhã na semana que vem. Mas se o senhor puder esperar até outra semana, temos horário na segunda e na quarta a partir das oito da manhã. Bom, eu vou ligar de novo depois que eu checar a minha agenda. Tudo bem. Aqui está o relatório sobre as bolsas femininas que nós lançamos mês passado. Primeiramente, com respeito à cor, a preta foi a número um em vendas. E depois estão a branca e azul céu. Amarelo não vendeu muito. Amarelo não vendeu muito. E que tal os formatos? Os tamanhos maiores venderam mais que os tamanhos menores. As bolsas em que se pode pôr notebooks tamanho A4 ou revistas foram as que mais venderam. Muito bem. E referente às alças, a de couro foi mais popular que a de corrente. Sei. Parece que as bolsas que combinam com o estilo formal vendem mais. Isso mesmo. Então, eu acho que nós deveríamos usar cores mais neutras como o bege ou o marrom para a nossa nova coleção. Tudo bem. Vamos usar o bege como nossa nova cor. Você pode parar com a produção de bolsas amarelas. Ok. Uma mulher está fazendo uma apresentação sobre a venda de bolsas. Qual bolsa teve o maior número de vendas? Aqui está o relatório sobre as bolsas femininas que nós lançamos mês passado. Primeiramente, com respeito à cor, a preta foi a número 1 em vendas. E depois estão a branca e azul céu. Amarelo não vendeu muito. Amarelo não vendeu muito. E que tal os formatos? Os tamanhos maiores venderam mais que os tamanhos menores. As bolsas em que se pode pôr notebooks tamanho A4 ou revistas foram as que mais venderam. Muito bem. E referente às alças, a de couro foi mais popular que a de corrente. Sei. Parece que as bolsas que combinam com o estilo formal vendem mais. Isso mesmo. Então, eu acho que nós deveríamos usar cores mais neutras como o bege ou o marrom para a nossa nova coleção. Tudo bem. Vamos usar o bege como nossa nova cor. Você pode parar com a produção de bolsas amarelas. Ok. Com licença. Você só vende esta camisa em conjunto de três? Nós podemos vender separadas. Mas aí, cada camisa vai ficar um pouco mais cara. Aham. Bom, mas eu não preciso de três camisas iguais. O que eu faço? Se o senhor comprar um conjunto com três gravatas também, nós podemos dar um desconto nas camisas e daí são três pelo preço de uma. Entendi. Então, um conjunto de três gravatas e daí um conjunto de três camisas saem pelo preço de uma. Isso mesmo. Ok. Então, vou dar as outras duas camisas para alguém. Muito bem. É uma super promoção especialmente para o senhor. Um homem está comprando em uma liquidação. O quê e quanto ele vai comprar? Com licença. Você só vende esta camisa em conjunto de três? Nós podemos vender separadas. Mas aí, cada camisa vai ficar um pouco mais cara. Aham. Bom, mas eu não preciso de três camisas iguais. O que eu faço? Se o senhor comprar um conjunto com três gravatas também, nós podemos dar um desconto nas camisas e daí são três pelo preço de uma. Entendi. Então, um conjunto de três gravatas e daí um conjunto de três camisas saem pelo preço de uma. Isso mesmo. Ok. Então, vou dar as outras duas camisas para alguém. Muito bem. É uma super promoção especialmente para o senhor. Eu acho que nós deveríamos decidir o dia da mudança e ligar para uma empresa. É mesmo. Eu estava vendo agora algumas empresas de mudança. Eu não quero gastar muito dinheiro. É verdade. Essa empresa dá alguns descontos. Tipo, eles dão 10% de desconto se nós reservarmos até um mês antes do dia da mudança. Um mês antes? Então, nós temos que mudar depois do dia 15 de dezembro para conseguir o desconto. Isso. E eles dão desconto a mais se nós escolhermos um dia da semana. Dia da semana? Bom, eu tenho uma reunião na segunda-feira de manhã e a exposição é na terça e quarta-feira. Então... Sexta-feira seria bom porque nós poderíamos arrumar a casa nova no fim de semana. Sim. Ah, espera. Está escrito. 15% de desconto de segunda a quinta-feira e 5% na sexta-feira. Ah! O que você quer fazer? Vamos tentar economizar o máximo possível. De qualquer forma, nós podemos fazer a mudança quando a exposição já estiver terminada. Um homem e uma mulher estão conversando sobre o cronograma da mudança. Quando eles vão se mudar? Eu acho que nós deveríamos decidir o dia da mudança e ligar para uma empresa. É mesmo. Eu estava vendo agora algumas empresas de mudança. Eu não quero gastar muito dinheiro. É verdade. Essa empresa dá alguns descontos. Tipo, eles dão 10% de desconto se nós reservarmos até um mês antes do dia da mudança. Um mês antes? Então, nós temos que mudar depois do dia 15 de dezembro para conseguir o desconto. Isso. E eles dão desconto a mais se nós escolhermos um dia da semana. Dia da semana? Bom, eu tenho uma reunião na segunda-feira de manhã e a exposição é na terça e quarta-feira. Então... Sexta-feira seria bom porque nós poderíamos arrumar a casa nova no fim de semana. Sim. Ah, espera. Está escrito. 15% de desconto de segunda a quinta-feira e 5% na sexta-feira. Ah, o que você quer fazer? Vamos tentar economizar o máximo possível. De qualquer forma, nós podemos fazer a mudança quando a exposição já estiver terminada. Com licença, eu gostaria de encomendar um bolo de aniversário para a minha filha? Tudo bem. Que tipo de bolo a senhora quer? A minha filha gosta de chocolate. Então, eu acho que seria bom um bolo de chocolate. Você poderia colocar um pouco de morango também? Posso sim. Nós temos bolos redondos e quadrados. Qual deles a senhora prefere? Hum, um redondo, por favor. Ok. Quantos anos a sua filha vai fazer? Ela vai fazer 12. Ok. Então, vamos deixar 12 velas preparadas. A senhora quer escrever alguma mensagem? Eu quero. Você poderia escrever Happy Birthday? Posso sim. E a senhora quer que eu escreva em cor de rosa? Se for assim, eu coloco num prato branco. Ou então, eu posso escrever em branco e colocar num prato cor de rosa. Então, por favor, escreva em cor de rosa e coloque em um prato branco. Uma mulher está encomendando um bolo de aniversário. Qual bolo ela vai pedir? Com licença, eu gostaria de encomendar um bolo de aniversário para a minha filha? Tudo bem. Que tipo de bolo a senhora quer? A minha filha gosta de chocolate. Então, eu acho que seria bom um bolo de chocolate. Você poderia colocar um pouco de morango também? Posso sim. Nós temos bolos redondos e quadrados. Qual deles a senhora prefere? Hum... Um redondo, por favor. Ok. Quantos anos a sua filha vai fazer? Ela vai fazer 12. Ok. Então, vamos deixar 12 velas preparadas. A senhora quer escrever alguma mensagem? Eu quero. Você poderia escrever Happy Birthday? Posso sim. E a senhora quer que eu escreva em cor de rosa? Se for assim, eu coloco num prato branco. Ou então, eu posso escrever em branco e colocar num prato cor de rosa. Então, por favor, escreva em cor de rosa e coloque em um prato branco. Com licença, eu estou procurando um apartamento nesta região. Você poderia me mostrar algumas plantas? Com certeza. É para uma pessoa solteira? Não. Eu vou morar com a minha esposa. Eu quero uma sala de estar, um quarto e um escritório. Ok. Que tal este aqui? Tem dois quartos e uma sala de estar. Mas talvez seja um pouco barulhento, porque ele fica perto de uma avenida grande. Entendi. Eu costumo trabalhar em casa, então eu preciso de um lugar tranquilo. Eu prefiro que a sala de estar seja quadrada. Bom, e que tal esta? Fica um pouco longe da estação, mas em uma área residencial tranquila. Tem dois quartos e uma sala de estar, mas um dos quartos é um pouco estreito. Hum... Não temos muitas coisas, então deve ser o suficiente para nós. Eu posso mostrar um outro apartamento, que tem dois quartos amplos, mas fica muito mais longe da estação. Não. Obrigado. Eu gostaria de ver o segundo que você me mostrou. Um homem está procurando um apartamento. Qual apartamento ele vai escolher? Com licença. Eu estou procurando um apartamento nesta região. Você poderia me mostrar algumas plantas? Com certeza. É para uma pessoa solteira? Não. Eu vou morar com a minha esposa. Eu quero uma sala de estar, um quarto e um escritório. Ok. Que tal este aqui? Tem dois quartos e uma sala de estar. Mas talvez seja um pouco barulhento, porque ele fica perto de uma avenida grande. Entendi. Eu costumo trabalhar em casa, então eu preciso de um lugar tranquilo. Eu prefiro que a sala de estar seja quadrada. Bom, e que tal esta? Fica um pouco longe da estação, mas em uma área residencial tranquila. Tem dois quartos e uma sala de estar, mas um dos quartos é um pouco estreito. Hum... Não temos muitas coisas, então deve ser o suficiente para nós. Eu posso mostrar um outro apartamento, que tem dois quartos amplos, mas fica muito mais longe da estação. Não. Obrigado. Eu gostaria de ver o segundo que você me mostrou. Alô? Pois não? Alô? Eu almocei aí agora há pouco e eu acho que eu esqueci o meu cachecol. A senhora esqueceu o seu cachecol na mesa? A senhora se lembra onde estava sentada? Eu vou dar uma olhada. Bom, era no fundo do restaurante. A senhora estava do lado de dentro ou no terraço? Eu estava dentro. A senhora estava sentada no balcão ou na mesa? Eu estava numa mesa para quatro pessoas. Tudo bem. Eu vou verificar então. Por favor, aguarde um momento. Muito obrigada. Uma mulher está ligando para um restaurante. Em qual mesa ela estava almoçando? Alô? Pois não? Alô? Eu almocei aí agora há pouco e eu acho que eu esqueci o meu cachecol. A senhora esqueceu o seu cachecol na mesa? A senhora se lembra onde estava sentada? Eu vou dar uma olhada. Bom, era no fundo do restaurante. A senhora estava do lado de dentro ou no terraço? Eu estava dentro. A senhora estava sentada no balcão ou na mesa? Eu estava numa mesa para quatro pessoas. Tudo bem. Eu vou verificar então. Por favor, aguarde um momento. Muito obrigada. Alô? Você pode me fazer um favor? Tem um documento na minha mesa que eu preciso que você entregue para o departamento de vendas. Claro. Qual documento? Eu acho que está no envelope azul. Envelope azul. Bom, tem dois envelopes azuis na mesa do senhor. É mesmo? Ah, tem um selo vermelho na parte de cima do lado direito do envelope. O com selo verde é o documento que nós vamos entregar durante o processo seletivo. O com selo vermelho. Ok. Entendido. Ótimo. Então, por favor, entregue para o departamento de vendas até uma da tarde. Faço questão de mandá-lo para o gerente diretamente. Você conhece ele, certo? Conheço, sim. E já conversei com ele várias vezes. Que bom. Ah, e você pode entregar o outro envelope para o departamento de RH? Sim, senhor. O presidente de uma empresa e a sua secretária estão conversando ao telefone. Qual documento a secretária vai entregar para o departamento de vendas? Alô, você pode me fazer um favor? Tem um documento na minha mesa que eu preciso que você entregue para o departamento de vendas. Claro. Qual documento? Eu acho que está no envelope azul. Envelope azul. Bom, tem dois envelopes azuis na mesa do senhor. É mesmo? Ah, tem um selo vermelho na parte de cima do lado direito do envelope. O com selo verde é o documento que nós vamos entregar durante o processo seletivo. O com selo vermelho. Ok, entendido. Ótimo. Então, por favor, entregue para o departamento de vendas até uma da tarde. Faço questão de mandá-lo para o gerente diretamente. Você conhece ele, certo? Conheço, sim. E já conversei com ele várias vezes. Que bom. Ah, e você pode entregar o outro envelope para o departamento de RH? Sim, senhor. Esse vestido ficou ótimo. Entrou certinho. É, entrou. Mas eu normalmente uso cores mais neutras. Não estou acostumada com esse tipo de estampa. Bom, mas eu acho que ficou ótimo na senhora. Você acha? Mas mesmo assim, não sei se eu teria coragem de usar. E que tal esse vestido, então? A estampa é muito mais discreta, então não vai chamar tanta atenção. É mesmo. Deixa eu experimentar, então. Lógico. O que a senhora achou? Esse daqui combinou muito mais comigo. Você tem esse mesmo modelo com manga comprida? Tem, sim. Obrigada. Vou levar, então. Uma mulher está experimentando o vestido e conversando com o vendedor. Qual vestido ela vai comprar? Esse vestido ficou ótimo. Entrou certinho. É, entrou. Mas eu normalmente uso cores mais neutras. Não estou acostumada com esse tipo de estampa. Bom, mas eu acho que ficou ótimo na senhora. Você acha? Mas mesmo assim, não sei se eu teria coragem de usar. E que tal esse vestido, então? A estampa é muito mais discreta, então não vai chamar tanta atenção. É mesmo. Deixa eu experimentar, então. Lógico. O que a senhora achou? Esse daqui combinou muito mais comigo. Você tem esse mesmo modelo com manga comprida? Tem, sim. Obrigada. Vou levar, então. O que você acha desse trabalho? Eles pagam bastante por hora. É verdade, eles pagam bastante. Mas será que você aguenta ficar entregando jornal? Claro. Eu ando bem de bicicleta. Só não sei se vou conseguir acordar cedo. E que tal esse daqui? Eles não pagam tanto, mas você pode trabalhar só dois ou três dias por semana, à noite. Ah, esse daqui? De caixa de supermercado, né? Hum, ia ser bom poder trabalhar depois da escola. E esse aqui? É para uma cafeteria, deve ser bom também. Nossa, eu amo esse lugar. E esse fica no caminho para a escola. Nada mal, né? Hum, qual eu deveria me candidatar? Entre quais você está em dúvida? Entre a cafeteria e a entrega de jornal? É que o salário para entregar jornais é muito bom. Pronto, já decidi. Acho que eu vou ter que levantar cedinho agora. Dois estudantes estão vendo ofertas de trabalho. Para qual trabalho a estudante vai se candidatar? O que você acha desse trabalho? Eles pagam bastante por hora. É verdade, eles pagam bastante. Mas será que você aguenta ficar entregando jornal? Claro. Eu ando bem de bicicleta. Só não sei se vou conseguir acordar cedo. E que tal esse daqui? Eles não pagam tanto, mas você pode trabalhar só dois ou três dias por semana, à noite. Ah, esse daqui? De caixa de supermercado, né? Hum, ia ser bom poder trabalhar depois da escola. E esse aqui? É para uma cafeteria, deve ser bom também. Nossa, eu amo esse lugar. E esse fica no caminho para a escola. Nada mal, né? Hum, qual eu deveria me candidatar? Entre quais você está em dúvida? Entre a cafeteria e a entrega de jornal? É que o salário para entregar jornais é muito bom. Pronto, já decidi. Acho que eu vou ter que levantar cedinho agora. Boa tarde. Posso ajudar? Oi, eu marquei horas três no nome de Érica. Ah, sim. Tudo bem, dona Érica? Por aqui, por favor. O que a senhora quer fazer hoje? Eu quero mudar um pouco o meu visual. Muito bem. Qual o cumprimento a senhora gostaria? Na altura dos ombros. Tudo bem. E a franja? Pode deixar a franja. E a senhora prefere dividir o cabelo no meio ou de lado? Acho que é melhor de lado. Para qual lado? Para a esquerda. Tá bom. Vamos lavar o cabelo primeiro. Vem aqui comigo, por favor. Uma mulher está conversando com o seu cabeleireiro. Como ela gostaria de mudar o seu visual? Boa tarde. Posso ajudar? Oi, eu marquei horas três no nome de Érica. Ah, sim. Tudo bem, dona Érica? Por aqui, por favor. O que a senhora quer fazer hoje? Eu quero mudar um pouco o meu visual. Muito bem. Qual o cumprimento a senhora gostaria? Na altura dos ombros. Tudo bem. E a franja? Pode deixar a franja. E a senhora prefere dividir o cabelo no meio ou de lado? Acho que é melhor de lado. Para qual lado? Para a esquerda. Tá bom. Vamos lavar o cabelo primeiro. Vem aqui comigo, por favor. Hotel Beramar, boa noite. Como posso ajudar? Alô? Eu gostaria de me hospedar por uma noite no dia 22 de setembro? Claro. Uma noite no dia 22 de setembro. Para quantas pessoas? Duas. O senhor gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? Não fumantes. O único quarto para não fumantes disponível nesse dia tem a vista para as montanhas. Pode ser? Bom, eu esperava um quarto com vista para o mar. Desculpe, mas o único quarto com vista para o mar nesse dia é um quarto para fumantes. Entendi. E tem algum quarto para não fumantes com vista para o mar para o dia 23 de setembro? Temos sim. Ótimo. Nós vamos no dia 23 de setembro, então. Um homem está fazendo uma reserva num hotel. Em qual quarto ele vai ficar? Hotel Beramar, boa noite. Como posso ajudar? Alô, eu gostaria de me hospedar por uma noite no dia 22 de setembro? Claro. Uma noite no dia 22 de setembro. Para quantas pessoas? Duas. O senhor gostaria de um quarto para fumantes ou não fumantes? Não fumantes. O único quarto para não fumantes disponível nesse dia tem a vista para as montanhas. Pode ser? Bom, eu esperava um quarto com vista para o mar. Desculpe, mas o único quarto com vista para o mar nesse dia é um quarto para fumantes. Entendi. E tem algum quarto para não fumantes com vista para o mar para o dia 23 de setembro? Temos sim. Ótimo. Nós vamos no dia 23 de setembro, então. Want to speak real portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text. And one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Test your listening comprehension skills with this video. Test-reck-ito. Misturar-controlled- specialized Beingừa underneath. Dialogueій gjord e filhastika emみ deem. Test mocha sombra emDI. Obvi pode poder ярce aginha. Test-coora. Onde a gente coloca a impressora nova? Hum, acho que nós deveríamos colocá-la no lugar onde está a impressora velha. Mas a impressora velha está funcionando ainda. E a gente vai continuar usando ela. Tá bom. Então nós não podemos colocar a nova ali. Que pena. Seria bom se a impressora nova estivesse na estante do lado da porta, mas lá só tem espaço para uma impressora. Bom, então acho que nós deveríamos colocá-la do outro lado da sala. Certo. Que tal do lado da janela? Boa ideia. Onde a gente coloca a impressora nova? Hum, acho que nós deveríamos colocá-la no lugar onde está a impressora velha. Mas a impressora velha está funcionando ainda. E a gente vai continuar usando ela. Tá bom. Então nós não podemos colocar a nova ali. Que pena. Seria bom se a impressora nova estivesse na estante do lado da porta, mas lá só tem espaço para uma impressora. Bom, então acho que nós deveríamos colocá-la do outro lado da sala. Certo. Que tal do lado da janela? Boa ideia. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Certo. Eu gosto desses aqui porque tem o nome da empresa bem grande em cima. Um deles tem espaço para foto. O que você acha? Hum, eu acho que daí o texto fica muito pequeno. É verdade. Talvez fique um pouco difícil de ler com a foto aí. Ok. Vamos usar o outro modelo, então. Com licença. O senhor sabe se tem um ponto de ônibus aqui perto? Tem sim. Primeiro você vai reto e vira à direita no segundo semáforo. Depois você vira à esquerda na esquina da livraria e daí você vai ver um banco. A parada de ônibus fica em frente ao banco. Entendi. Muito obrigada. Com licença. O senhor sabe se tem um ponto de ônibus aqui perto? Tem sim. Primeiro você vai reto e vira à direita no segundo semáforo. Depois você vira à esquerda na esquina da livraria e daí você vai ver um banco. A parada de ônibus fica em frente ao banco. Entendi. Muito obrigada. Nós vamos ter uma reunião com o Michael do nosso escritório de Nova York hoje à tarde. Você sabe se nós ainda temos alguma bebida sobrando? Nós temos café. Hum, mas o Michael não bebe café. Será que nós ainda temos garrafas d'água? Eu acho que ainda temos sim. Excelente. E o senhor, vai querer alguma coisa? Eu quero a mesma coisa também. Nós vamos ter uma reunião com o Michael do nosso escritório de Nova York hoje à tarde. Você sabe se nós ainda temos alguma bebida sobrando? Nós temos café. Hum, mas o Michael não bebe café. Será que nós ainda temos garrafas d'água? Eu acho que ainda temos sim. Excelente. E o senhor, vai querer alguma coisa? Eu quero a mesma coisa também. Com licença. Eu estou procurando um laptop bem leve. Tudo bem. Que tal este aqui? É bem fino e leve. Parece bom. Dá para assistir DVDs nesse laptop? Infelizmente, não dá. Mas dá para ver DVD naquele ali. Só que é um pouco maior e mais pesado. Hum, é... Este aqui é muito pesado. Eu acho que eu vou levar o primeiro, então. Muito obrigado. Você pode escolher entre branco, preto e prateado. Eu quero um preto. Com licença. Eu estou procurando um laptop bem leve. Tudo bem. Que tal este aqui? É bem fino e leve. Parece bom. Dá para assistir DVDs nesse laptop? Infelizmente, não dá. Mas dá para ver DVD naquele ali. Só que é um pouco maior e mais pesado. Hum, é... Este aqui é muito pesado. Eu acho que eu vou levar o primeiro, então. Muito obrigado. Você pode escolher entre branco, preto e prateado. Eu quero um preto. Você vai viajar na semana que vem, não é? Vou sim. Eu vou para Chicago na terça-feira. Eu vou ficar lá por duas noites. Daí depois você vai para Nova York. Sim. Eu vou para Nova York na quinta-feira. E vou passar a noite lá. E depois volto para casa. Então, você pode participar da reunião no sábado, certo? Posso sim. Você vai viajar na semana que vem, não é? Vou sim. Eu vou para Chicago na terça-feira. Eu vou ficar lá por duas noites. Daí depois você vai para Nova York. Sim. Eu vou para Nova York na quinta-feira. E vou passar a noite lá. E depois volto para casa. Então, você pode participar da reunião no sábado, certo? Posso sim. Alô, boa noite. Estação da Pizza. Oi. Eu quero uma pizza alho e óleo. Uma pizza alho e óleo. Ok. De que tamanho? Tamanho grande. Ah, você pode cortar em oito pedaços, por favor? Claro. O senhor gostaria de mais alguma coisa? Sim. Eu quero quatro breadsticks e duas latas de Coca-Cola. Tudo bem. Vamos entregar em uns quarenta minutos. Alô, boa noite. Estação da Pizza. Oi. Eu quero uma pizza alho e óleo. Uma pizza alho e óleo. Ok. De que tamanho? Tamanho grande. Ah, você pode cortar em oito pedaços, por favor? Claro. O senhor gostaria de mais alguma coisa? Sim. Eu quero quatro breadsticks e duas latas de Coca-Cola. Tudo bem. Vamos entregar em uns quarenta minutos. Alô. Eu gostaria de saber até que horas vocês estão abertos hoje? Nós estamos abertos até às onze da noite, mas a cozinha fecha às dez. Ah, que bom. Eu achei que vocês já estavam fechados porque já está tarde. Antes, nós fechávamos às dez da noite, mas nós estendemos as horas. Sei. Mas nos domingos, nós fechamos às nove. Ok. Entendi. Alô. Eu gostaria de saber até que horas vocês estão abertos hoje? Nós estamos abertos até às onze da noite, mas a cozinha fecha às dez. Ah, que bom. Eu achei que vocês já estavam fechados porque já está tarde. Antes, nós fechávamos às dez da noite, mas nós estendemos as horas. Sei. Mas nos domingos, nós fechamos às nove. Ok. Entendi. Querido, o que você acha desse aspirador de pó? Puxa, acho que esse parece bom. Você vai pedir esse? Eu vou sim. Vai demorar três ou quatro dias para chegar. A gente deveria escolher a data. Que tal no sábado que vem? Não. Nós vamos jogar tênis no sábado de manhãzinha. Ah, é verdade. Então, acho que domingo é melhor. Também acho. Viu? Não vai esquecer de voltar cedo para casa na sexta-feira à noite, porque a gente vai sair de casa bem cedo no sábado. Eu sei. Querido, o que você acha desse aspirador de pó? Puxa, acho que esse parece bom. Você vai pedir esse? Eu vou sim. Vai demorar três ou quatro dias para chegar. A gente deveria escolher a data. Que tal no sábado que vem? Não. Nós vamos jogar tênis no sábado de manhãzinha. Ah, é verdade. Então, acho que domingo é melhor. Também acho. Viu? Não vai esquecer de voltar cedo para casa na sexta-feira à noite, porque a gente vai sair de casa bem cedo no sábado. Eu sei. Bom, eu vou dar três tipos de remédio para a senhora. Tome-os depois da janta todos os dias. Tá bom. A senhora tem que tomar duas pílulas redondas, uma cápsula e uma dose de remédio em pó. Entendi. Eu vou dar uma prescrição para três dias. A senhora volta de novo daqui a três dias se não melhorar. Tá bom. Muito obrigada. Espero que a senhora melhore logo. Bom, eu vou dar três tipos de remédio para a senhora. Tome-os depois da janta todos os dias. Tá bom. A senhora tem que tomar duas pílulas redondas, uma cápsula e uma dose de remédio em pó. Entendi. Eu vou dar uma prescrição para três dias. A senhora volta de novo daqui a três dias se não melhorar. Tá bom. Muito obrigada. Espero que a senhora melhore logo. Por que você não vem aqui em casa um dia desses? Seria ótimo, mas eu estou um pouco ansiosa. Você poderia me contar um pouco sobre a sua família antes da gente se conhecer? Lógico. O meu pai trabalha em um escritório e o hobby dele é pescar. A minha mãe é dona de casa. Ela é uma ótima cozinheira. E você tem irmãos? Tenho sim. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A minha irmã já se casou e mora no exterior. E o meu irmão está no colegial. Você tem uma família adorável. Eu adoraria conhecer e conversar com eles. Por que você não vem aqui em casa um dia desses? Seria ótimo, mas eu estou um pouco ansiosa. Você poderia me contar um pouco sobre a sua família antes da gente se conhecer? Lógico. O meu pai trabalha em um escritório e o hobby dele é pescar. A minha mãe é dona de casa. Ela é uma ótima cozinheira. E você tem irmãos? Tenho sim. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. A minha irmã já se casou e mora no exterior. E o meu irmão está no colegial. Você tem uma família adorável. Eu adoraria conhecer e conversar com eles. Boa tarde. O senhor está procurando um óculos? Estou sim. Porque esse óculos que eu tenho já não está tão bom. Entendi. E o senhor prefere no mesmo formato do que o que o senhor já tem? Bom, eu já uso óculos de formato quadrado há muito tempo. Então, eu queria experimentar outros formatos. Então, que tal esses redondos? Hum, eu acho que não ficou muito legal, não. Eu vou levar no mesmo formato os óculos que já tenho. Você poderia me mostrar algumas armações pretas? Com certeza. Com certeza. Que tal este daqui? Gostei. Vou levar. Boa tarde. O senhor está procurando um óculos? Estou sim. Porque esse óculos que eu tenho já não está tão bom. Entendi. E o senhor prefere no mesmo formato do que o que o senhor já tem? Bom, eu já uso óculos de formato quadrado há muito tempo. Então, eu queria experimentar outros formatos. Então, que tal esses redondos? Hum, eu acho que não ficou muito legal, não. Eu vou levar no mesmo formato os óculos que já tenho. Você poderia me mostrar algumas armações pretas? Com certeza. Que tal este daqui? Gostei. Vou levar. Desculpa, mas você poderia cancelar a minha consulta de hoje, por favor? Claro. O senhor gostaria de mudar para um outro dia? Gostaria. Que tal este sábado? Eu prefiro na parte da manhã. Hum, esse sábado já não tem horário. Mas nós podemos marcar para o sábado que vem. Ah, mas aí é muito longe. Que tal no final da tarde de quinta-feira? Temos o horário das cinco e das seis disponíveis. Ok. Então, às seis, por favor. Claro. Sem problemas. Desculpa, mas você poderia cancelar a minha consulta de hoje, por favor? Claro. O senhor gostaria de mudar para um outro dia? Gostaria. Que tal este sábado? Eu prefiro na parte da manhã. Hum, esse sábado já não tem horário. Mas nós podemos marcar para o sábado que vem. Ah, mas aí é muito longe. Que tal no final da tarde de quinta-feira? Temos o horário das cinco e das seis disponíveis. Ok. Então, às seis, por favor. Claro. Sem problemas. Já não vejo a hora de ir para a festa no domingo. Eu também. Será que você pode vir meio-dia, por favor? Posso, sim. O número do seu apartamento é mil e dezoito, não é? Sim. Isso mesmo. O meu condomínio tem dois prédios. O leste e o oeste. O meu apartamento fica no prédio leste. Número mil e dezoito. Entendi. Você me liga se tiver qualquer problema. Eu também. Será que você pode vir meio-dia, por favor? Posso, sim. O número do seu apartamento é mil e dezoito, não é? Sim. Isso mesmo. O meu condomínio tem dois prédios. O leste e o oeste. O meu apartamento fica no prédio leste. Número mil e dezoito. Entendi. Você me liga se tiver qualquer problema. Ligo, sim. Obrigada. Boa tarde. Posso ajudar? Eu gostaria de alugar esses DVDs, por favor? São três no total. O senhor ganha um desconto se alugar cinco. É mesmo? Mas eu não vou ter tempo para assistir tantos filmes assim. Então, vou levar só esses três mesmo. Estamos oferecendo um desconto especial agora. E o senhor pode ficar com eles uma semana a mais. A sério? Ok. Então, deixa eu pegar mais dois. Boa tarde. Posso ajudar? Eu gostaria de alugar esses DVDs, por favor? São três no total. O senhor ganha um desconto se alugar cinco. É mesmo? Mas eu não vou ter tempo para assistir tantos filmes assim. Então, vou levar só esses três mesmo. Estamos oferecendo um desconto especial agora. E o senhor pode ficar com eles uma semana a mais. A sério? Ok. Então, deixa eu pegar mais dois. Você sabe que horas são? Não sei, não. Eu esqueci o meu relógio hoje. Ah, é que eu estou preocupado se nós chegamos a tempo de pegar o trem. Ah, tem um relógio na entrada da estação. Ótimo. Ah, não. O trem está chegando daqui a cinco minutos. Esse é o trem das dez, né? É sim. É melhor a gente correr. Você sabe que horas são? Não sei, não. Eu esqueci o meu relógio hoje. Ah, é que eu estou preocupado se nós chegamos a tempo de pegar o trem. Ah, tem um relógio na entrada da estação. Ótimo. Ah, não. O trem está chegando daqui a cinco minutos. Esse é o trem das dez, né? É sim. É melhor a gente correr. Você ainda tem assentos livres para o voo de amanhã à noite? Só um momentinho. Seria na classe econômica? Isso. Desculpa a demora. Nós ainda temos alguns lugares. Ah, que bom. Eu gostaria de um assento no corredor, por favor. Nós já não temos mais assentos no corredor, senhor. Sei. É que eu não queria sentar no meio. O senhor gostaria de um assento na janela, então? Sim, por favor. Você ainda tem assentos livres para o voo de amanhã à noite? Só um momentinho. Seria na classe econômica? Isso. Desculpa a demora. Nós ainda temos alguns lugares. Ah, que bom. Eu gostaria de um assento no corredor, por favor. Nós já não temos mais assentos no corredor, senhor. Sei. É que eu não queria sentar no meio. O senhor gostaria de um assento na janela, então? Sim, por favor. Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Hum... Então, que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Hum... Então, que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às seis. Mas venha antes das cinco e meia, por favor. Tudo bem. Obrigado. Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às seis. Mas venha antes das cinco e meia, por favor. Tudo bem. Obrigado. Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Estava um tempo bem. Então, vamos nos encontrar no café às três e vemos o filme às quatro. Ok. Que tal nós assistirmos um filme no sábado que vem? Sim, eu adoraria. Mas eu tenho trabalho na parte da manhã. Que horas você sai do trabalho? Eu saio às duas. Então, vamos nos encontrar no café às três e vemos o filme às quatro. Ok. Qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É, é verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Qual camisa você acha que é melhor? A branca ou a azul? Bom, eu acho que a azul ficou boa. Ela combina com o paletó cinza do senhor. Você acha? Mas não combina com a minha gravata vermelha, não é? É, é verdade. Tá bom, então. Eu vou levar a branca, não a azul. Oi. Eu queria um combo de hambúrguer especial. Salada, por favor. Tudo bem. E qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor. Oi. Eu queria um combo de hambúrguer especial. Tudo bem. O senhor pode escolher entre batata frita ou salada. Salada, por favor. Tudo bem. E qual bebida o senhor gostaria? Uma Coca-Cola, por favor. Hoje, nós vamos fazer um bolo. Primeiro, misture a manteiga com o açúcar. Depois, adicione dois ovos e bata bem. Adicione a farinha e misture levemente. O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Tá. Eu quero assistir um jogo de beisebol na TV. Ah, e eu também quero fazer compra. O meu jogo de beisebol começa a uma da tarde. Ok. Então, vamos ver o filme primeiro. E depois, você pode assistir o jogo de beisebol. Tudo bem. E vamos fazer as compras à noite. O que você quer fazer hoje? Eu quero ver um filme. Eu não conseguia entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas. O senhor tem tempo agora? Eu estou um pouco ocupado agora. Mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de uma às quatro da tarde. Entendi. Obrigada. Eu vou lá pelas duas, então. Eu não conseguia entender muito bem a aula de hoje. Eu posso te ajudar. Você tem alguma pergunta? Tenho muitas. O senhor tem tempo agora? Eu estou um pouco ocupado agora. Mas você pode passar no meu escritório à tarde. Eu vou estar lá de uma às quatro da tarde. A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Hum... Acho que não. Obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor. A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. A senhora gostaria de uma sobremesa ou café? Qual sobremesa vocês têm? Temos pudim de leite e torta de maçã. Hum... Acho que não. Obrigada. Eu quero só um cafezinho, por favor. A senhora quer com açúcar e leite? Eu gostaria de um pouco de leite, por favor. Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem. Eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Alô, eu quero me desculpar já, porque vou chegar uns 30 minutos atrasado. Tudo bem. Eu vou te esperar na cafeteria, então. Na cafeteria? Onde fica isso? Fica do lado da livraria. Fica de frente para uma padaria. Tá bom. Você já planejou as suas férias de verão? Ainda não. Eu acho que eu quero ir para a praia ou para o interior. Eu vou para a praia com os meus amigos. A gente vai surfar. A gente vai surfar. O que vocês, então? Ah, eu estou com fome. Você tomou café da manhã? Tomei, mas comi bem pouquinho. O que você comeu? Um iogurte e um café. É muito pouco. Você deveria comer um pão e uma fruta. Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim. Temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Com licença, onde ficam as roupas de crianças? Ficam no quinto e sexto andar. Vocês também têm roupa para bebê? Sim. Temos muitas roupas de bebê no sexto andar. Muito obrigada. Vou dar uma olhada lá, então. Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. Seu aniversário é daqui a pouco. É sim. É depois de amanhã. Quantos anos você vai fazer? Eu vou fazer 60 anos. Parabéns! Vamos comemorar. Muito obrigado. Eu gostei das duas. Da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante. Aham. Hum... Mas a azul é um pouco cara. É um pouco. Mas combina com você. Hum... Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. Eu gostei das duas. Da saia azul e da saia branca. A saia branca está saindo bastante. Aham. Hum... Mas a azul é um pouco cara. É um pouco. Mas combina com você. Hum... Não dá para levar as duas. Eu vou levar só a branca, então. Tudo bem. Muito obrigado. A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois. Dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem. A festa vai ser amanhã. Quem vai vir para a festa? Nós dois. Dois amigos meus e o professor. Então somos cinco. Ah, mas o professor vai vir com a esposa dele. Tudo bem. Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então. Esta cama é grande. É sim. Não dá para deixar perto da porta. Vamos colocá-la no fundo do quarto. Será que a gente coloca de lado? Não. Melhor deixar encostado na parede. Ok. Vamos fazer isso, então.